Esse aí, José Almeida Rocha, pedra desse chão, candidato a deputado federal, hoje aqui visitando meu primo Fabriciano da Rocha Almeida. Ele que está aqui aparentemente mais novo do que eu, porém só se acredita vendo. Meu primo, quantos anos você tem? 89 anos. 89 anos, está aqui um homem jovem, são 90, praticamente já 90 anos, que são 89, não é meu primo? É, 90. Porém você tem a procedência de nossa avó, a mãezinha Joaninha, ela viveu aí 106 anos, inclusive faleceu também aqui no Remanso, viveu até o final da vida aqui no Remanso, ultimamente. E naquela época, ela com 103 anos, ela andava visitando a casa dos parentes, da tia Nair, dos outros, dos Almeidas aí, e as filhas da tia Iracy, que faleceu com 92, naquela época ainda era mais nova, ela andava reclamando, que ela estava saindo muito, ela dizia, então bota uma placa ali na minha casa, na frente da casa, da sua casa aí, que eu sou, eu quero ensinar tricô, com 103 anos, né? Aí ela botou a plaquinha lá, ela foi ensinar tricô aqui no Remanso, e foi até os 106 anos. Morreu porque tem um passarinhozinho, mas de qualquer maneira era sua avó também, e é por isso que você vai indo aí, você pelo jeito, eu estou achando que vai viver mais que ela. Pertence a meu Deus. É, o dono da vida é Deus, né? Meu primo, você vai para 120 anos, olha lá. O dono da vida é Deus. Ai, quem sabe. O que é que você faz, meu primo, ainda? Ainda trabalha, dirige? Dirige. Cadê a chave do carro? É o carro. Tem um carrinho, bota aí a chave, bota a chave. Ele, olha que o carrinho dele aqui, deu certinho, agora você dirigir era uma picape. É, é, é. Mas agora você está com esse carrinho menor, né? É bom, né? É melhor, mais gostoso, né? É mais leve, mais leve. Você vai lá no seu sítio com ele, vai? Para quem quiser lá, agora. Tranquilo. Tranquilo. Meu primo, você é um milagre, você é um milagre. Não tem mais. Rapaz, eu quero lhe dar os parabéns aqui, para ficar gravado essa história nossa aqui. Porque, na verdade, você é um herói. A saúde é boa, a palavra é boa. É conversa sem titubeia, né? Graças a Deus. É bom para comer, bom para comer, bom para dormir. Agradeço muito, meu Deus. É, minha prima. Ele ainda é, naturalmente, é bom para comer, para dormir, para conversar. A conversa é aplicada, tem uma tomadinha. É um milagre, graças a Deus. Milagre de Deus. Eu quero lhe dar os parabéns, com toda a sinceridade. Obrigada. É um documento vivo que a gente tem aí, do nosso parentesco. Inclusive, por estar vivo aí e saber das histórias nossas, né? Graças a Deus. O tio Manel está ali. O tio Manel lá, seu tio também está lá na Belo Horizonte. Duro, danado. Duro. Eu vou passar para ele. Mas é muito mais novo que eu. É. Ele é mais novo que você, tem uns 30 anos, não? Não, o Manel deve ser mais novo que eu. Ele tem uns 15 anos. Uns 15 anos, é. Ele tem 70? É seu tio. Tem 70, né? Eu não sei. O tio Manel deve ter uns 70 anos. Pois é. Pois está, meu grande amigo, meu grande parente. E cadê tem os meninos? Aquele filho que eu... Está tudo de... Ele se formou já. Tudo, se formou já. Tudo, né? Graças a Deus, graças a Deus, está aí. O Lamarca, a Isabela, a Isadora e tem a Mansueto também lá. Dá um bocado de vida. Um abraço, meu irmão. É, outro para você. Para você, viu? Deus abençoe que você seja feliz. É o melhor que eu disse. Eu não lhe dará que eu morro. Vai lutar. Vai lutar. Dá a minha parte. Assim, a questão dos votos, né? Vai lutar. Eu estou aqui pedindo voto a ele, vim por coincidência. Vai lutar. Porque na base da gente ser parente, amigo e tudo, eu dificilmente apareço aqui na casa dele. Estava muito tempo sem vê-lo, mas agora retornei aqui e ele continua o mesmo homem, o mesmo semblante, o mesmo amigo, o mesmo parente. Graças a Deus. Está aqui me garantindo os votinhos aqui em remanso. Ele que tem muitos amigos aí, parentes inclusive, vai mexer com esse povo todo. Com fé em Deus para a gente. Não é, Fabriciano? É, Fabriciano. Fabriciano da Rocha Almeida. Hoje dia... Vem alguém. Volta aqui essa parte. Dia 3 de outubro, aqui na casa do Fabriciano. Um prazer, Fabriciano. Até a próxima. Igualmente. Deus abençoe que você seja feliz. Que seja feliz e que seja um vencedor. Que seja um vencedor e que corresponda com os seus desejos. Que seja colocado com o deputado. Esse é meu desejo. É por isso que eu não tive escola, eu fico criado sem pai, sem mãe. Porque eu era muito duro. Porque eu era um homem de muita reforça para ela. Exatamente. Ainda hoje é, graças a Deus. Ainda hoje é. Ainda hoje é. Sofreu, passou por dificuldades. Passei. Mas porque foi praticamente criado sem a mãe. Sem mãe e sem pai. Sem mãe e sem pai. Morreram todos. E ele ficou aí sobrevivendo pela lei do destino. Estamos na luta. Mas graças a Deus. Sofreu, saiu, graças a Deus. É. Foi um homem que nunca baixou a cabeça. Nunca baixou a cabeça. Muito bem, Fabricio. Um abraço.